Eu tô envolvente, cheia de malícia Minha proposta é você vir por baixo, eu comando por cima Traz um drink esperto pra eu entrar no clima Você é embrasado de balão, eu de gin e tequila Essa noite você vai sentir Meu papo girar, descer e subir Sigilosamente vai me amar O que ninguém sabe, ninguém vai estragar Olha o jeito que eu sinto na vara Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Você me tem, me tem sem parar Olha o jeito que eu sinto na vara Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Transcrição e Legendas 1 É essa noite, você vai sentir Meu corpo girar, descer e subir Sigilosamente, vai me amar Porque ninguém sabe, ninguém vai estragar Olha o jeito que eu sento na vara Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Você me tem, me tem sem parar Olha o jeito que eu sento na vara Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Tum, 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 tum Olha o jeito que eu sento na vara Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Você me tem, me tem sem parar Olha o jeito que eu sento na vara Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Tum, 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 tum Pica na vara, festa na vara Pica na vara, festa na vara Já que você tá estarada Vai com força e não para Pica na vara, festa na vara Pica na vara, festa na vara Já que você tá estarada Vai com força e não para Pra que você tá tarada, vai com força e não para Não para, 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 não para